Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu fiz uma enquete ao final do vídeo perguntando qual deveria ser o próximo time e deu o San Antonio Spurs de lavada em cima do Milwaukee Bucks e do Sacramento Kings, então aí vai, a seleção do San Antonio Spurs de todos os tempos, vale só fazer uma observação antes de começar, a franquia do Spurs começou na ABA antes de migrar para a NBA, foram 9 temporadas na ABA e as últimas 44 na NBA. E aí, para a seleção de todos os tempos, vale tudo, então fiquem com a seleção e no final do vídeo tem a próxima enquete da próxima franquia de seleção. Começando com o armador titular, o francês Tony Parker, 1.198 jogos em 17 temporadas em San Antonio, 6 aparições no Altar Game, 4 vezes no solo NBA Teams, 4 títulos de campeão da NBA e MVP das finais em 2007. É o segundo jogador que mais atuou pela franquia e tá no top 10 de pontos, é o quarto, de assistências, é o líder da franquia, de roubos de bola, é o quinto e até de rebotes, ele é o oitavo, apesar do tamanho. Ele ainda teve uma última temporada pelos Hornets, que hoje a gente até se lembra, mas no futuro vai ser tipo, o quê? Tony Parker jogou em Charlotte? O shooting guard é George Gervin, Gervin jogou 12 temporadas pelos Spurs, 3 na ABA e 9 na NBA, sendo um Altar em todas as 12 temporadas. Ele é o quinto jogador que mais atuou pela franquia e está no top 6 das 5 principais estatísticas, é o segundo que mais pontuou, é o terceiro em rebotes, o sexto em assistências, o terceiro em roubos de bola e o terceiro em tocos. Gervin também foi o cestinha da NBA, 4 vezes no intervalo de 5 anos, entre 77 e 82, e ficou 2 vezes em segundo lugar na votação para MVP, chegou quase lá. O small forward titular é Kawhi Leonard, ele jogou as primeiras 7 temporadas de sua carreira pelos Spurs, sendo um All-Star 2 vezes e campeão em 2014, levando o prêmio de MVP das finais. Trocado para o Toronto Raptors, ele não saiu com a melhor imagem possível da franquia após supostamente exigir essa troca e se recusar a entrar em quadra após se recuperar de uma lesão, mas nada que o tempo não possa curar. Kawhi está no top 10 dos Spurs em várias estatísticas avançadas, como win shares, box plus minus e value over replacement player, mas com apenas 7 temporadas, nas estatísticas básicas, ele está no top 10 apenas em roubos de bola. O power forward, obviamente, é Tim Duncan, Duncan é considerado pela grande maioria dos fãs de NBA como o maior power forward de todos os tempos, inclusive por mim, que coloquei ele como titular na minha seleção da NBA de todos os tempos. Rookie of the Year, 5 vezes campeão, 2 vezes MVP, 3 vezes MVP das finais, 15 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA, 15 vezes nos times de defesa, dentre outras coisas. Ele é o líder da franquia em jogos com 1.392, também líder em minutos, em field goals, em lances livres, em pontos, em rebotes, em tocos e está no top 10 em toda e qualquer estatística que vocês podem imaginar. O pivô para finalizar o time titular é o almirante, que na verdade é a tenente David Robinson. Primeira escolha no draft de 87, só estreou pelos Spurs em 89, pois preferiu concluir os 4 anos servindo a marinha. Foram 987 jogos em 14 temporadas pelos Spurs, sendo campeão em 99 e em 2003 seu ano de despedida. Foi Rookie of the Year, foi MVP, foi melhor defensor, foi All-Star 10 vezes, 10 vezes também nos All-NBA teams e já liderou a NBA em pontos, em rebotes e também em tocos, os 3 em temporadas diferentes. Está no Hall da Fama, obviamente. E esses são os 5 titulares dos Spurs de todos os tempos, armadores Tony Parker e George Gervin, Alas, Kawhi Leonard e Tim Duncan e o pivô, o almirante David Robinson. Vamos então para os 8 reservas, os 8 jogadores do banco, dos Spurs de todos os tempos. O primeiro armador do banco é Johnny Moore. Moore teve uma carreira relativamente curta na NBA, 520 jogos, 519 pelos Spurs e 1 pelos Nets, acreditem. Nas 9 temporadas em San Antonio, foi armador titular praticamente o tempo inteiro. Ele liderou a NBA em assistências para o jogo, na temporada 81-82, um 9,6 por jogo. Apesar de ter praticamente um double-double de média em 4 temporadas seguidas, Johnny Moore nunca foi um All-Star. Porém, ele tem sua camisa 0-0, aposentada pelos Spurs. Outro armador é James Silas. Silas começou na franquia em 72-73, ainda na ABA, na última temporada em que os Spurs ainda se chamavam Dallas Chaparros. Incluindo as 4 temporadas com a franquia na ABA, ele jogou um total de 9 temporadas pelos Spurs. Foi duas vezes All-Star na ABA, em 75 e 76. E nos 618 jogos com a camisa dos Spurs, médias de 16,7 pontos e 3,9 assistências por jogo. Também tem a camisa número 13, aposentada pela franquia. Na semana passada, eu fiz um post na comunidade com uma foto do James Silas, cobrando o lance livre, perguntando quem sabia qual era esse jogador da foto. O primeiro a acertar foi o Nothing HXT. James Silas, camisa 13, ele escreveu. Eu deixei até um pedacinho do número aparecendo para facilitar um pouco. Seguindo o shooting guard, ele não poderia ficar de fora, o argentino Manu Ginobili. Jogou a carreira inteira pelos Spurs, 16 temporadas, entre 2002 e 2018, quando se aposentou aos 40 anos. Foi campeão com a franquia em 2003, como Rookie, em 2005, 2007 e 2014. Foi All-Star em 2005 e 2011, ficou no All-NBA Third Team em 2008 e 2011 e foi o melhor sexto homem em 2008. Dos mais de mil jogos na carreira, começou como titular menos de um terço deles. Outro shooting guard, Alvin Robertson, autor de um dos apenas quatro quádruplos duplos da história da NBA. Na NBA, Alvin Robertson era um exímio defensor e ladrão de bola, liderou a NBA em roubos por jogo três vezes, em 85 e 86, com incríveis 3,7 roubos por jogo, mesma temporada que ganhou o prêmio de melhor defensor do ano. Jogou as primeiras cinco temporadas de sua carreira pelos Spurs, sendo um All-Star três vezes. Nesses cinco anos, ficou quatro vezes nos times de defesa da NBA também. Small forward Sean Elliott jogou 11 temporadas pelos Spurs entre 89 e 2001, excluindo uma breve passagem pelos Pistons em 93 e 94, foi All-Star duas vezes, 93 e 96, e foi titular em todos os jogos na campanha do primeiro título da franquia em 98 e 99. É o sexto jogador com mais jogos pela franquia e o oitavo com mais pontos. Sean Elliott chegou a fazer um transplante de rim durante a carreira, se tornando o primeiro jogador da história da NBA a voltar a jogar após um transplante de rim. Também tem a camisa 32, aposentada pelos Spurs. Um ala de força, Larry Cannon. Cannon jogou cinco temporadas pelos Spurs, uma na NBA e quatro na NBA. Foi All-Star três vezes, uma na NBA e duas na NBA, e terminou sua passagem de 399 jogos pelos Spurs, com mais de 20 pontos e 10 rebotes de média. Mesmo com apenas cinco temporadas, Cannon é o quarto maior reboteiro da franquia e o nono maior pontuador, quarto melhor em pontos por jogo. Agora um jogador atual dos Spurs, ala pivô, Lamarcus Aldridge, cinco temporadas e contando. Começou de power forward, mas nas últimas três temporadas tem sido o pivô titular do time. Foram três All-Star Games pelos Spurs, sete no total, incluindo a época de Trail Blazers. Três All-NBA teams pelos Spurs até o momento, e mesmo com um pouco tempo de franquia, já entrou no top 10 em pontos e também em tocos. Para finalizar meu banco, o pivô Aris Gilmour. Gilmour jogou já veterano pelos Spurs, foram cinco temporadas entre 82 e 87, saindo de lá com 37 anos, mas jogou em alto nível, com médias de 16 pontos e quase 10 rebotes. Foram dois All-Star Games como jogador dos Spurs, o segundo aos 36 anos de idade, e duas lideranças da liga em porcentagem de arremessos, 63% tanto em 82 e 83 quanto em 83 e 84. Esse é o terceiro vídeo de seleção que o Aris Gilmour entra, ele estava na seleção dos melhores canhotos de todos os tempos da NBA, e também na seleção de todos os tempos do Chicago Bulls. E lá no All-Star Game, desse ano, 2020, em Chicago, que eu fui, eu tirei esta foto com o Aris Gilmour em um evento que era um brunch com lendas da NBA. Minhas três menções honrosas são o armador Avery Johnson, que também tem a camisa 6 aposentada pelos Spurs, O shooting guard Bruce Bowen, exímio defensor, também com uma camisa 12 aposentada, embora o Lamarcus Aldridge use hoje em dia. E o small forward Mike Mitchell, um scorer que jogou sete temporadas nos anos 80 pelos Spurs. Então, essa é a seleção dos Spurs de todos os tempos. Titulares, Tony Parker, George Gervin, Kawhi Leonard, Tim Duncan e David Robinson. Reservas, Johnny Moore, James Silas, Manu Ginobili, Alvin Robertson, Sean Elliot, Larry Cannon, Lamarcus Aldridge e Aris Gilmour. San Antonio Spurs, uma franquia super vencedora na história da NBA, com 5 títulos em 6 finais. Mas poderiam ser 6 títulos em 6 finais, assim como o Chicago Bulls, se o Ray Allen não tivesse acertado aquele arremesso do corner lá em 2013. E para acabar, mais uma enquete. Qual deverá ser o meu próximo vídeo de seleção? Vou colocar 3 franquias bem antigas para ter um grande volume de jogadores para eu poder escolher. Deverá ser do Atlanta Hawks, desde os tempos de Milwaukee Hawks e St. Louis Hawks. Deverá ser do New York Knicks, ou deverá ser do Washington Wizards, desde os tempos de Chicago, de Chicago Packers, da época de Bullets, até finalizar na época de Wizards. Votem Atlanta, New York ou Washington. O time vencedor vai ser o meu próximo vídeo de seleção. Muito obrigado então a quem assistiu a mais esse vídeo e nos vemos no meu próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.